O que é que está acontecendo? Eu devo estar com raiva, mas digamos que meus sentimentos são ambíguos. É, ambíguos. Um vago elogio. Deu assim. Ou seja, alerta geral pro rapaz. Se o encontrar, avise. Epa, 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 epa. Oh. Wow. Cuidado, Charlie. Eles estão prontos pra te emboscar no lift. Ah, esses caras são tipo outro lá em cima. Eles não me conhecem. Viu? E aí, colegas da Wanderlei. Vão pegar o lift? Sim. Arma de segurança 2. Defeito encontrado. Paguem ele. Não. Esse é o plano que consertou o sistema, cara. Número. Vem ver se é um defeito. Ah. 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 E aí, eu posso ajudar? E aí, foi mal, cara. Beleza, balança. Segura eles. A seguir, bala da cóstica. É sempre o pior. A seguir, bala da cóstica. Pegando um ventinho no rosto. Sabe, isso é até revigorante. Fico feliz que esteja gostando. Talvez se engane, Peppermint. Pode ser tranquilo dessa vez. Peppermint. 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 Mais segurança vindo na sua direção. Vamos lá! Devido às obras, é possível que os sombros caiam irresponsavelmente próximo ao livro. Isso é sério? Acidentes podem resultar em danos não cobertos pelo segundo tempo. Jai, cuidado! O Sr. Jai deve estar confuso. Evite as formas que eles têm que acertá-lo. Chegando os reforços. Que longe! Deixa que eu resolvo. Vamos, né? Mais deles vindo aí. Vamos, Peppermint! Pega eles, Jai! Vamos buscar! Te amou? Pega eles, Jai! Jovem! Vamos buscar! Vamos, né? Coisas explosivas, até mim! Magic, esquiva! Vamos, Peppermint! Vai, Jovem! Vai, Jovem! Vamos buscar! Pega eles, Jai! Pega eles! Vamos buscar! Tem mais? Acarou! Não tem que ir! Vivo de Wat? Olá! Tá escutada, kate? Vamos buscar! Lápido! Tá escutada, kate? Qu maintes, querendo! Eu estou gostando da viagem, mas o túnel é o mais longo. Você imagina que as alas 1 e 2 sejam uma do lado da outra, né? Mais obras à frente. Cuidado com os escombros. Obrigada. De novo? O que eles estão construindo? Ok. Espera que tenha acabado. O garoto ainda está no lift? Vamos, rapazes. Se esforçam! Façam aquela coisa para... Tem que tirar esse espreito. Vamos nessa! Foi velha dupla dinâmica. Deixa eu tentar. Agora! Boa, carinha! Macarota, como é? Minha vez! Pronto! Vamos, droga! Boa, carinha! Olha, que limite! Mais freio! Eles querem mesmo colocar um freio na gente. Ok. O seu gostoso é o último trocadilho nessa missão. Quebra tudo, Macaroon! Pronto, cara? Acabamos com o outro. Acabamos com o outro. Vai com o outro! Vai com o outro! Vai com o outro! Vamos lá. Estranho! 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 Boa, carinha! Vamos pra cá! Vai com tudo! Estranho! Estranho! Vamos pra cá! Vamos pra cá! A minha vez! Vamos! O que é isso? Agora, acompanha? Ótimo uso das suas habilidades, senhor Macaron. Falta o último. Destrói ele, Macaron. Como dessa? Continua mesmo. Tchau, chega de palhaçada. Foco nos freios. O garoto ainda tá no lift? Vamos, rapazes. Se esforçam! Façam aquela coisa para... Uou! Tenho que tirar esses freios. Vamos! Vai com tudo! Deixa eu tentar. Macaron! Vou colocar a mão na mata. Pronto. Vambora! Pega eles, Chai! Pega-me! Sobre-me! Ok! Mais freios? Eles querem mesmo colocar um freio na gente. Ok, você usou seu último trocadilho nessa missão. Carinha! Carinha! Macaron! Alvoa e velha dupla dinâmica. Mais duas duas. Vamos! Acabamos com o outro. Você amou? Pega-me! Pega eles, Chai! Vamos! Vamos nessa! Vamos nessa! Boa, Carinha! Boa, Carinha! Macaron! Mais dois freios! Vou tentar! Boa, Carinha! Boa, Carinha! Boa, Carinha! Boa, Carinha! Concorde,onderoso! Vamos trocar! Não foi Carinha! Ótimo uso da sua habilidade, senhor Macaron. Falta o último. Destrói ele, Macaron! Sobe! Boa vez! Macarosa! Vem a ver! Boa vez! Boa vez! Macarosa! Foi tudo! Ninguém para a gente agora! Chegando a hora de segurança 2. Eu estava pensando. Assim, sem freios. Como vamos parar? Peppermint! Alguma ideia? Agora você quer ajuda. Tchai, dá uma licencinha. Calma aí. Você consegue. Mas só para garantir. Melhor se segurar em alguma coisa. Até. Tchai! Tudo bem! Eu estou igual! O Livty está meio atrasado. Já deve estar chegando. Não, vamos! Tudo bem! Mas tem 2 segundos aí! Ah, doido! A viagenzinha é bem tranquila. Ala de Segurança 2 E acho que me trancaram do lado de fora. Então vamos ter que arrombar a entrada. Viu algo? Construção. Deve ter um outro caminho. Ninguém vai ver quando eu entrar... Nessa armadilha. Cheguei chegando, parece. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vá! Vamos lá! Vá! Vá! Você é morto? Vou ficar! Minha briga! Oi, velha dupla de dança! Vamos! Vai com todos! Descubra tudo! Não! Acorde poderoso! Bom, eles já sabem que você está aqui. Por favor, a pressão já é enorme para o Sr. Chai. Não piore a situação. Você consegue, Chai. A construção não tem uma porta dos fundos? Ou um reforço positivo? TEMPENSE TEMPENSE Tchau, tchau. 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 Relatório da missão. Subir. Parece que a Córsica está no escritório dela no último andar. Pode subir. Deve ter uma pegadinha. Claro que tem. Mas esse é o caminho. Meu emocional está preparado. Qual é a pegadinha? Você não tem como forçar a Córsica a entregar a senha como os outros chefes. Quem disse? A Córsica não tem a tecnologia Wanderlei. Não tem chave de entrada. Ela decora as senhas. Você vai ter que persuadi-la a nos ajudar. Mas, hein? Como é que eu vou fazer isso? Realmente, persuasão não é um dos pontos fortes do Sr. Chai. Sina não tem razão. Mas a gente precisa da senha para fechar o espectro. Vamos pensar aqui. Não tem razão. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu te falei para não ficar brincando no trabalho. Calma. Está tudo bem, cara. Não me olha desse jeito. Vamos lá. Vamos lá. Cortando acesso ao elevador. Ah, ir lá pra cima. E acabei de perder a carona. Ah, o Chai que eu conheço não ia desistir assim. Macaron, faz cinco horas que você me conhece. Mande todos os seguranças para capturá-lo. Ou pelo menos detê-lo. Preciso de silêncio agora. Adiabora. Vai com tudo. Vai com tudo. Vamos lutar. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.